Bom, aqui foi retirado o parafuso, só que não dá para tirar com a chave de fenda, para você tirar com a chave Philips, no caso aqui, você tem que desmontar tudo isso, eu comecei a desmontar de aqui e não tem jeito, aí que eu fiz no alicate de bico, eu fui torcendo, demora um tempão, porque o parafuso é grande, mas acabei de soltar, está aqui, ok, esse aqui é o novo, esse aqui é o que está danificado, ok, ele é apenas encaixado aqui, vamos ver se com uma mão só, deixa eu prender o celular para poder sacar aqui para vocês verem. Então vamos lá, está aqui, vou pôr uma posição bem boa aqui para vocês perceberem, ele tem dois pinos aqui e as duas perfurações. Difícil de achar, difícil, comprei um, espero que dê certo, as mesmas qualificações, porém de fabricante diferente, ok? Observem que aqui na traseira, vai a pasta térmica, igual a processador de computador, que é essa pastinha aqui, CDA. Está vendo? É tipo uma pomada branca. Então você vai vir aqui, pode ser com o dedo mesmo, não tem problema não, depois você limpa o dedo, né? Aqui ó, e põe aqui a pastinha à vontade, ó, que isso aquece e muito, entendeu? Reboca bem, lambreca bem, pronto. Agora é introduzir. A perfuração, ela é padronizada, ok? O professor está meio cego, deixa eu dar uma pausa aqui para limpar o dedo, senão fica escorregando. Tirei o excesso de pasta térmica, né? Nas mãos, aí não escorrega tanto. Está aí. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Está no local. Agora, colocar os parafusos de volta, né? O da esquerda está fácil, mas o da direita vai ter que ser no alicate, né? Um a um, aqui moleza, né? Aqui moleza. Agora, este daqui, aquele princípio, né? Vou ter que pegar o alicate, porque não quero fazer essa desmontagem toda, que dá um trabalhão do arco da velha. Então, vou colocar ele no alicate. Vou dar uma pausa no vídeo, porque isso vai demorar quase meia hora, só para introduzir este parafuso aqui. Ok?